E agora aqui com o nosso querido vice-prefeito, Jailton de Jesus, representando também a prefeita Juscelia Nascimento, que não se pôde fazer presente. Prefeito, quais são as expectativas por este ano de 2015, tanto aqui com a Câmara de Vereadores, à frente também da Prefeitura de Valência? É, boa tarde a todos. Bom, a gente começa um ano, um ano, devemos, na questão da gestão pública, dar uma sequência a um trabalho dos dois anos, dois anos de 2003, 2014, e a gente avalia que foram dois anos de muito resultado. Dois anos onde a gente conseguiu avanços que foram muito importantes para a comunidade de Valência, para o povo de um modo geral, sobretudo as pessoas que mais precisam. E a expectativa nossa, nesse momento, onde a gente já conseguiu ter uma visão mais clara de como planejar as ações mais estratégicas, mais estruturantes, a gente acredita, tem certeza absoluta, de que esse ano se confirmará toda a expectativa que nós temos para poder atrair investimentos privados, e nos atrair investimentos das esferas estaduais e federal e aplicar melhor os recursos próprios do município. Então a gente tem algumas ações, que são ações que visam, sobretudo, dar maior dignidade à população de Valença, no sentido de mobilidade, de moradia, de ordenamento do espaço público, de fazer cumprir as leis, fazer cumprir as leis mais simples, que não são cumpridas no município, equipar os espaços públicos, como praças, jardins, em condições de atender melhor a todas as famílias, a gente poder fazer um enfrentamento da questão da segurança pública, a gente poder trabalhar muito bem na organização da saúde, fazer uma educação de qualidade. Então a gente teve uma experiência durante os dois anos que se passaram, e esse ano a gente tem uma consciência muito grande de que estamos muito maduros e muito mais preparados para poder fazer por Valença tudo o que for possível ser feito. E essa equipe, e é a orientação da nossa prefeita Juscelia, que a gente se esforce ao máximo, as secretarias estão trabalhando uma discussão da unidade para poder potencializar mais a questão da atuação de cada uma secretaria, porque dessa forma a gente otimiza o recurso público, cada secretaria se preocupando com o que a outra pode fazer, com complementar aquilo que a outra pode fazer. Então tudo isso são questões de que a gente vai estar planejado, isso não é discurso, isso é planejamento. Alguns equipamentos na área de lazer, de esporte, já foram conquistas que a gente já vai construir esse ano, fazer uma feira livre com qualidade, fazer um espaço do comércio informal de qualidade, reestruturar o centro da cidade, o calçadão por onde circula dezenas de milhares de pessoas durante determinado período. Então a gente tem de fato um desafio muito grande pela frente, mas lhe confesso, confesso a todas as pessoas, confesso ao povo de Valença que nós estamos muito tranquilos, porque temos consciência hoje, mais do que nunca, da nossa responsabilidade em poder fazer uma Valença melhor, principalmente para as pessoas que mais precisam e para as futuras gerações que vão nos suceder. Tá certo, então, muito obrigado. Vice-prefeito Jailton de Jesus aqui na TV Guaibim com a gente. Obrigado.